Um tom de apelo e ao mesmo tempo uma tentativa de sensibilizar o mundo para a dura realidade que o Brasil enfrenta com a pandemia. O pedido de socorro está em um vídeo da Frente Nacional de Prefeitos que tem a participação do prefeito de Fortaleza, José Sarto. Informações com Carlos Silva. A Frente Nacional de Prefeitos, FNP, decidiu por meio de um vídeo internacionalizar o drama da pandemia e pedir socorro e maior atenção de outras nações para a situação crítica enfrentada pelo Brasil no combate ao coronavírus. O documentário tem mensagens de vários prefeitos, entre eles José Sarto, do PDT, chefe do Executivo Municipal de Fortaleza. De acordo com a entidade, o Brasil é hoje o epicentro da doença que já matou quase 3 milhões de pessoas ao redor do mundo em apenas um ano. O país tem registrado recordes diários de mortes pelo novo coronavírus, ficando à frente de nações como os Estados Unidos, que já ostentaram este triste título. Observa a entidade que produziu o vídeo em parceria com a Vital Estratégies. Um dos temas abordados neste documentário é a mobilização para a formação do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, Conectar, para a compra de vacinas. A FNP define a proposta como inédita no país e relata que a movimentação para a criação do consórcio começou a ser desenhada em fevereiro deste ano, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizando que estados e municípios participassem de negociações para a aquisição de imunizantes contra a Covid-19. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O documentário, o jornalista Beto Almeida, tem imagens fortes, mostra o sofrimento de pacientes na luta pela vida e o drama dos profissionais de saúde que, em muitas situações adversas, se desdobram para salvar vidas. Imagens nacionais que ganham o mundo em um pedido de socorro pelo Brasil e para o Brasil, jornalista Beto Almeida. São pouco mais de três minutos, Luzinor. E um verdadeiro apelo dos prefeitos, inclusive seis deles de capitais, incluindo aí o nosso prefeito aqui de Fortaleza, o José Sarto, em que apelam para organismos internacionais como a OMS, para países ricos como os Estados Unidos, que compraram vacinas em excesso para que ajudem o Brasil no combate adequado à pandemia. E quando eles dizem que o vídeo, você diz inclusive que é um vídeo quase dramático, é porque eles dizem o seguinte, que estão preocupados, os prefeitos colocam no vídeo, que estão preocupados com a demora, com a lentidão da vacinação, com a possibilidade de surgimento de novas variantes, que são mais transmissíveis, e que isso naturalmente prejudica o país, não só internamente, mas na relação com outras nações, nas relações bilaterais de comércio, de turismo, enfim, tudo que numa pandemia mundial como essa, atinge o país e atinge o mundo todo. Então, os prefeitos estão fazendo isso por um indicativo claro. Eles estão denunciando que, na realidade, o governo central, o governo federal, que deveria ter esse papel, não vem cumprindo a contento. Daí, esse vídeo, com esse apelo, para que haja o entendimento e a simpatia do mundo e de organismos internacionais, para ajudar o Brasil com vacinas, para ajudar o Brasil com outros equipamentos, inclusive disponibilizando de modo gratuito, para que os municípios possam, ao seu modo, na sua linha de atuação, também entrar no combate à Covid.